Vamos, em primeiro lugar, considerar a expressão menos 5 mais a quantidade de 4 vezes x. Agora, peguem no produto de menos 8 e aquela expressão, e depois adicionem 6. Então, vamos fazer isto passo a passo. Primeiro, temos esta expressão, menos 5 mais qualquer coisa. Então, será menos 5 mais a quantidade de 4 vezes x. A quantidade de 4 vezes x. Bom, isso será apenas 4x. Então, será menos 5 mais 4x. Então, isto é esta expressão aqui. Agora, peguem no produto de menos 8, apenas menos 8, e vamos multiplicar menos 8 por esta expressão. Então, vamos pegar no menos 8 e multiplicá-lo de forma a que esta expressão, esta expressão, seja isto aqui. Então, se dizemos o produto de menos 8 e esta expressão, será menos 8 vezes, vezes esta expressão. Esta expressão é menos 5 mais 4x. Então, isto é menos 8. Isto é esta expressão. O produto das duas, o produto das duas, então, poderíamos colocar um sinal de multiplicação aqui. Ou poderíamos simplesmente deixar assim. Implicitamente, isto significaria multiplicação. Pegamos no produto de menos 8 e esta expressão, e depois adicionamos 6. E depois, adicionamos 6. Então, isto seria adicionar 6 depois. Então, poderíamos escrever isto como menos 8, abre parênteses, menos 5 mais 4x, e depois adicionamos 6. Vamos fazer mais um. Primeiro, considerem a expressão. Então, a soma de 7 e, a soma de 7 e, então, isto será 7 mais alguma coisa. E o produto de menos 2 e x? O produto de menos 2 e x é menos 2x, menos 2x. Então, é 7 mais menos 2x. Poderíamos escrever isto como 7 menos 2x. Então, isto é igual a 7 menos 2x. Estas expressões são equivalentes. Que expressão representaria 4 mais? Então, agora estamos a dizer 4 mais... 4 mais a quantidade de 2 vezes esta expressão. Então, isto será 4 mais alguma quantidade. 4 mais uma quantidade. Vou colocar entre parênteses. A quantidade de 2 vezes... Vou fazer isto a magenta ou a amarelo. 2 vezes esta expressão. Deixem-me fazer isto a azul. Esta expressão é isto aqui. Então, 4 mais a quantidade de 2 vezes esta expressão. 2 vezes 7 menos 2x. E acabamos. 3 vezes esta expressão. Abertura